Fala, gente boa! Tudo bem por aí? Semana passada fiz um rico de um vídeo falando aqui qual o limite da atenção que devemos dar aos nossos seguidores. E hoje, na sequência dos limites, falarei sobre qual o limite do conteúdo gratuito versus o conteúdo pago. Hum? Te interessa? Roda a vinheta que o assunto é esse. E, Jane, será que se eu der muito conteúdo gratuito, depois as pessoas não vão pagar pelo meu conteúdo pago? Querido cara pálida, se você der muito conteúdo gratuito, as pessoas vão achar que o seu conteúdo pago vale ainda mais que o seu conteúdo gratuito. Isso é fato! Isso já foi comprovado e isso vários infoprodutores, gente que vem de curso por aí, tá careca de falar. Só que é o seguinte e eu já vi esse tipo de comentário. Comprei o curso da fulana e fiquei decepcionado. Tudo que está no curso tá de graça no youtube. Isso é o que não pode acontecer. Então, a diferença entre conteúdo gratuito e conteúdo pago é o método. Então, por exemplo, aqui no meu youtube você encontra vários hacks de instagram, ideia pra fazer isso, ideia pra fazer aquilo, você encontra um monte de dica sobre criação de conteúdo, um monte de insight de neuromarketing, um monte de coisa que eu estudo, mas o meu método de criação de conteúdo, que é aquilo que eu desenvolvi pra fazer uma equipe de redatores, designers, gestor de conteúdo, editor de vídeo, produzir para um cliente, você só encontra dentro do criadores de conteúdo. Ah, mas se você acompanhar o meu canal, você vai descobrir algumas coisas sobre criação de conteúdo. Vai! Mas você não vai ter uma sequência e você não vai ter tudo que eu entrego dentro do curso, principalmente o que? A ferramenta chamada mapa de conteúdo, onde a criatura criadora de conteúdo faz o download desta ferramenta, preencha essa ferramenta e tem ali o que? Uma bela estratégia de conteúdo. Isso você não encontra em nenhum lugar. Deu pra entender qual é que é a diferença entre você disponibilizar muito conteúdo gratuito e você disponibilizar um conteúdo que é pago? O conteúdo que é pago tem que ser um método e tem que ser um método exclusivo de quem pagou por ele. Bem, o conteúdo gratuito que você disponibiliza gratuitamente, ele tem que continuar auxiliando quem comprou de você. E isso eu falo também no curso que chama funil de conteúdo. A gente tem que ter conteúdo para atrair as pessoas a olhar para o nosso produto, a consumir o nosso produto e a continuar consumindo o nosso conteúdo que vai auxiliar os alunos a aplicar ainda melhor o método que eu vendi para eles. Entenderam? Acho que sim, né? Acho que foi clara. Então, se você tem essa dúvida de qual é a quantidade de conteúdo gratuito e a quantidade de conteúdo pago, presta atenção. O conteúdo gratuito é um monte de coisa que você sabe. O conteúdo pago é como você aplica tudo aquilo que você sabe através de um método. E eu vejo que claramente que a diferença entre produtos digitais ou cursos online que têm sucesso e cursos online que decolam e depois desaparecem é que os que têm sucesso se mantém no mercado justamente porque são um método de como fazer alguma coisa. Valeu? Então, espero que tenha sido útil, espero que tenha respondido essa pergunta que também veio de alguém que me acompanha, alguém lindo dessa audiência maravilhosa que eu tenho. Valeu? Te inscreve no canal que toda terça e quinta estaremos aqui conversando sobre muitas coisinhas do mundinho digital. Um beijo e até o próximo vídeo.